Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon da sorte E pra quem não conhece eu vou explicar pra vocês Atrás de mim tem várias Lucky Picks Nosso objetivo é pegar 5 Pokémons E eu vou tirar uma batalha com o Tiff Melhor de 3 pra decidir quem é o grande treinador do dia E Tiff Como o pessoal já aí de casa deve tá sabendo Mas pra quem não sabe a gente tem um líder no nosso time Pokémon os líderes no caso Que hoje são dois Os escolhidos pelo Tiff são Os meus escolhidos são o Lucario e o Heracross Só que tem um detalhe importante Ambos vão virar o Mega Sim, vai ter o Mega Lucario e o Mega Heracross E os escolhidos por mim são Aqui estão aqui O Mega Sizer Que vai ser o Sizer né Que é um dos meus Pokémons preferidos E o Roundon Que é esse cachorrão muito cabuloso aqui Cara, eu não sei qual dos dois vai ser mais da hora Mas eu sei que eu já vi já De verdade Eu já vi a Mega Evolução do Roundon É uma das mais bonitas que eu já vi assim de Mega Evolução Ele vai ficar fenomenal Vocês não tem ideia de como ele fica bonitão E a do Sizer também é excepcional quando ele vira Mega Só que não muda tanto né O Roundon fica muito mais louco Vou começar esse negócio aqui Tiff Abri? Vamos, só deixa eu pegar as Pokébolas aqui Ah, só deixa eu pegar as Pokébolas Ele não pegou as Pokébolas ainda Agora a gente já tem que ficar esperando aqui Boa, finalmente né Tiff Vamos lá então Ó, eu te desejo boa sorte né Porque você sempre vai precisar Porque se você não pegar um monte de lendário Você não ganha de mim Então boa sorte pra você Vai, 3, 2, 1 e vamos Já comecei aqui já E até agora não veio nada de interessante né Provavelmente pro Tiff já vai vir lendário no mínimo Como sempre Não, você acha mesmo? Eu nem pego lendário Não, eu que pego né Tiff Eu que pego lendário Sim, eu que pego Ó, eu não queria falar nada não Tiff Eu tenho uma má notícia pra você Por quê? Qual a má notícia? Me diz Tenho uma má notícia pra você Qual? Cara Eu vou ter que fazer uma coisa aqui galera Ah, já vi isso Vocês não vão gostar disso galera O que você vai fazer? Pera, pera Tiff Deixa eu explicar pra galera o que aconteceu aqui Não, pera Para de abrir Galera, vocês estão vendo que quando eu clico aqui E clico aqui não tem nada Então eu esqueci de pegar as Pokébolas Eu falei do Tiff Mas eu fui burro igual aí E eu tô sem Pokébola pra pegar esse NT E o Tiff tá esperando eu sair da batalha Com ele Ó, eu jogo o Pokébola aqui pra você Só que eu não vou sair da batalha com ele Eu vou virar Mega Round Já e vou matar E sentei Eu joguei Pokébola pra... Sério Tiff Que você jogou mano? Eu joguei porque eu sou um ótimo amigo Depois você fica falando Ai que não sei o que lá Você não é bom amigo Você jogou mesmo? Ah legal que eu tô travado aqui né Isso é o mais legal Nossa Tiff Realmente você é meu parça mesmo hein cara Ó Nossa só porque você fez isso daí Tiff De verdade Eu vou liberar pra você sabe o que mano? Hum Uma... Você pode pegar aí Não, você pode pegar mais uma... Mais um Pokémon tá? Eu libero pra você firmão Ah beleza Obrigado Você é um ótimo amigo também Então ó Tá vendo? Eu sou muito parça né Ele liberou pra mim aí Ele não pegou o meu Entei Apesar que o Entei também não é muito forte não Mas não tem problema não né Melhor que... Sei lá Que nada Vou continuar abrindo aqui Que eu preciso... Opa Cara Tá travando demais aqui Só que tem um detalhe importante Tiff Qual Pokémon que você... Tipo assim Vamos colocar um exemplo aqui Fala um Pokémon que você não quer que venha pra mim Nunca Assim Mewtwo Sério? Que você não quer que venha Mewtwo? Não pra que será né Não sei O que será que aconteceu Tiff Eu nem imagino Ó galera Eu nem imagino Galera silêncio ó Silêncio e nem comenta O que aconteceu Mewtwo, Hayquad Ah não Não veio o Mewtwo pra você não né Não Como você usa pensar isso Tiff Você sabe que eu sou sincero assim Eu conto né Ah velho eu não creio mano É sério mesmo Ó veio o Mewtwo aí Tiff Eu vou deixar ele pra você mano Porque eu sou seu amigo Ah eu posso fazer a máquina lá de fusão Pra transformar ele no Mewtwo? Ou no Mewtwo? Não tá louco Mais difícil fazer aquilo lá Ou é Mas se você quiser pode pegar aí o Mew Tiff É a vontade tá Ah não obrigado Não Eu sou seu amigo Cara Melhor se dá o negócio Vem as Magikarp Dá o comando Meu Deus do céu Travou tudo aqui Tem 39 milhões Arroba Magikarp aqui Mas aí o Tiff Eu peguei um Pokémon aqui Que tipo assim Ele não é o Mewtwo Entendeu Mas ele é forte É Raikwaza Não Não é Raikwaza também Eu não sei Eu vou te mostrar Depois eu mostro ele pra você Você vai ficar meio assim Você vai ver Ele parece Com o Mewtwo Mas ele não é o Mewtwo Entendeu? Ah entendi Já Acho que eu já entendi sua jogada Vai fazer igual o Raikwaza Tu é que Raikwaza Aquilo lá Aquilo lá É o Como que chama? Esqueci o nome agora Mas é aquele bichinho lá mano Não era o Raikwaza É o Survivor Não é Survivor que chama Mano Eu esqueci É Serperior Eu acho Acho que é Serperior o nome É o Serperior Vem mais um Mew aqui Você quer um Mewtwo? Ah não Muito obrigado Pode pegar o Mewtwo senhor Eu deixo Tudo bem? Ah não Eu não gosto Você tá bem assim? Eu bem não tô né Mas a gente releva Tá Tudo bem né Então se você tá bem assim O engraçado é que o pessoal Já perdeu todo o hype Do meu Round Eles viram um pouco tempo? Viram? Mas eles já perderam Toda a pira assim Do meu Round Como assim? Eu já acabei de virar Mega Round E eu nem vi ainda Eu não vi Eu quero muito ver como que é Esse Mega Round Que eu nunca vi O mais engraçado É que eu tive de UTP em mim No momento crítico Da hora Esse Articuno No momento crítico Eu queria muito pegar esse Articuno Eu não tô nem brincando Que eu queria muito pegar ele Mas digamos que ele tá Em uma batalha Já Ele já tá numa batalha? Tá Tem uma pena Se eu pegasse ele antes Você não vai conseguir Tipão Ele tá em batalha Você cai comigo né Você conseguiu? Não Sério Que ladrãozinho Minha amizade com você Acabou hoje Tá Ele roubou um Pokémon Mas ele foi Ele sabe porque ele foi bem burro galera Porque ele sabe Que eu peguei um Entei E eu tenho um Round Que é do tipo fogo E aí ele vai lá E pega um Pokémon de gelo Contra dois de fogo Mas deixa o Tiff Ele é esperto Inteligente Gode roubar os outros Deixa ele aí Não É que eu peguei Porque esse Pokémon Poderia ser Crucial Contra o meu Um Pokémon que eu tenho aqui Ah entendi O seu Raikwaza Que você tem aí Não mas Tudo bem Relaxa Não tem problema Ou Dragonite Algum dragão você tem aí Eu tenho certeza Porque pra você falar isso daí Você tem dragão Só não tem problema Tiff Porque você lembra Que eu conheço de Pokémon né Então eu entendo De algumas coisinhas aí Eu vou saber Lidar com esses Pokémonzinhos Tá E com a TNT Você sabe lidar Então né Aí eu não sei Aí eu não tem como Aí tem É Aí não dá né Nossa senhora Essa baleia Baleia louca aí mano A famosa Famosa baleia louca Nossa Pode dar aqui Comandinho Não Não pera aí Tiffzinho Acabou de vir Um Pokémon Muito bom Aqui contra Você Tiff Você tá lascado Pode dar o comandinho agora Tiff Deixa eu deixar Ah não consegui ver É infelizmente Tá cheio de Pokémon Você não conseguiu ver Que pelinha Filho tamanho Não Beleza Beleza Mas esse aqui é bem forte Bem legal Ele vai ser muito bom Contra certos Pokémon seus aí Que você não queria Que eu tivesse counter Mas parece que Parece que não é bem O mundo não roda bem Igual você quer Né Tiff Ah mano O mundo não conspira Ao meu favor Tenho mais Mais um Pokémon O Tiff Tá lascado Mas eu não vou pegar Eu vou matar ele Só pra ele não pegar Ai pera 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 Isso Ah Eu vi Não Você viu mesmo Pode ver Tiff Não tem problema Eu não vou pegar ele Hum Esse Ho-Oh Curtiu ele? Não Olha lá galera Eu só queria matar esse daqui Né pra não deixar pro Tiff Agora eu drogo Calma mas você tem um célebre Não Eu drogo Acabei de matar ele Ah tá Ah Você matou o Ho-Oh É porque eu não Quero pegar ele Ah Meu Deus do céu Eu já entendi Se tem um Mewtwo Um Ho-Oh Que Mewtwo Que você viu Ah que Mewtwo Eu não tenho Mewtwo Cara Aquilo ali é um Liktang Mano Você é bem seguente Ah tá bom Sabe diferenciar Pokémons Mano Ah tá bom O que? É verdade Você acha que pra que eu mentiria? Ah não sei né Pra que você mentiria? Nossa O engraçado é que tá dando Aquela travada de lei né Normal O PC aqui não tá aguentando mais não O meu PC nunca aguentou Alô 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 Patrocinadores aí de computador Vamos patrocinar nós aí cara Por favor Patrocinadores de patrocínio Bora patrocinar Patrocinadores aí Que tem patrocínio Que patrocinam aí os caras Que são patrocinadores Patrocina a gente Isso aí Mano Mano Não tem MyLuckyBlock É só o tempo É até tem né Mas sim Só o sexpaw na tempo Né Tiff É isso mais engraçado É uma pena né Mano A sua sorte Tipo Foi dar água ao vinho né Tipo Você era o cara mais sortudo Assim de todos Mas de repente Você virou um azarado De merda né Acabei de ver se eu entei Mas Gostou? Gostei Gostei Ah que é uma pena né É uma pena que eu vou usar ele Ah você não vai usar Por quê? Porque eu não quero Porque se ele tinha liberado Uma troca pra mim Tá tudo bem Entendi Que cara safado Que cara safado Você liberou? Nossa não Mas essa é safada Sabe por quê? Porque você roubou Um pokémon meu Você é muito safado Porque tipo Eu te liberei a troca Foi o maior parça seu Tá vendo galera Por que não pode ser Parte do Tiff Eu te dei pokébola Ah nossa Realmente Pô Sensacional mesmo Aí ele fica dando TP em mim Pra ver o que eu tô pegando aqui Pra vir abrir meus lucky blocks Aí o povo fala Não O Tiff é coitado do Tiff O Tiff nem é safado O Tiff nem é cara de pau Safado O Tiff é o cara mais safado Que vocês vão conhecer De verdade Eu tô rolando aí Claro que não Ele é tipo Ele é muito safado Ele é muito cara de pau Vocês não tão entendendo Por quê? Porque você é Tiff Vamos combinar Pô Você roubou o Marchekuno Mano Eu te liberei um pokémon a mais aí Cara E você faz isso comigo É uma pena né O mais engraçado É que veio O que que veio Eu não vou nem falar nada Mano Eu roubou mil Eu roubou mil Viu três mil pra mim Você acredita Mas eu não vou pegar mil Cara Porque mil é muito baixo Faz a máquina lá Eu deixo de pegar Ah vou Ah vou Ah você vai deixar Eu fazer a experiência Demorou Você liberou Boa Tiff Parça mesmo Tiff Aê galera Ele vai liberar a maquininha Pra gente A gente vai ter a oportunidade De fazer o mil two Boa Obrigada Tiff Não precisava Acabei de pegar o mil Então vamos ter a oportunidade De fazer o mil two Obrigado Tiff Tomara que venha um dito também Obrigado Tiff De verdade Obrigado Tomara muito que venha um dito Nossa eu tô muito feliz Tiff Relaxa Não vai vir um dito Depois você fala Que eu que sou safado Agora você se mostrou amigo mesmo Você era safado Mas agora você foi um parça Entendeu Tiff Muito obrigado cara Para de bater Nossa Tiff É o cara mais chato do universo De verdade Que cara chato velho Pela pessoa bipolar Deixa eu colocar aqui Cadê É Cloning machine Nossa Olha aqui A cloning machine Beleza Coloquei Eu vou ter que ficar do lado Só para ver o dito Coloquei a cloning machine aqui Beleza Rapaziada A cloning machine Agora eu preciso pegar Blocos de ouro E de diamond Vamos pegar a diamond aqui Vou pegar uns par de bloco De sete de diamond Gold né Vem o dito Vem o dito Pelo amor de Deus E sete blocos de iron O que a gente vai fazer galera Primeiro a gente vai tentar Com a maior porcentagem possível Que é Colocar três blocos de Diamante Depois a gente vai tentar um de cada Se não sair Infelizmente não vai sair A gente tem que jogar com o mil Mas Vamos torcer que saia Vai inserir o mil Agora eu vou colocar aqui Se vir o dito Você vai ter que pegar o dito Três diamantes Não Não vou ter que pegar o dito Cara Claro que vai Tá rolando processo galera Boa moleque Eu não quero nem olhar velho Eu tô muito ansioso Ai meu deus Ai meu deus Vem o dito Vem o dito Mewtwo 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 moleque Estralou parou no tempo O Tifinho Veio o mais brabo O que o Tif não gosta Ele tá lascado Tifzinho Eu tenho o Mewtwo E você não Eu não vou falar nada Ah Tif Mano Que pena né velho Que eu tenho assim Por que que eu liberei mesmo Eu não sei também Mas obrigado Gostei aí da parte Que sei lá Você liberou pra mim Foi porque bem feliz Digamos que agora Eu tô bem forte E você tá bem lascado Vou te mostrar aqui Tif A semelhança do Lick Tang Olha o Lick Tang aqui Tif Quero ver também Tá vendo Esse aqui é o Lick Tang Tá vendo Não É Lick Tang Não Verdade Joguei errado Esse é o Mewtwo Porque os dois são muito parecidos Eu me confundo né mano Mas pera aí Eu vou mostrar o outro agora aqui Rapidão Aqui ó Não Você acha que eu faço essas coisas Você acha mesmo Aqui ó Pronto Fechou Ó Você tá vendo aí Esse é o Mewtwo Joguei errado Mas esse é o Mewtwo Pera aí Pera aí Que eu tô recuperando a vida Tif Rapidão Recuperando a vida Aqui ó Eu esqueci de um negócio Eu esqueci de recuperar a vida Aí ó Fechou Pronto Tá vendo Mewtwo E agora eu vou jogar O Lick Tang do lado Tá vendo Ó Lick Tang E o outro é o Mewtwo A semelhança é tipo É absurdo Os dois são real São realmente muito parecido Entendeu Sai de perto Tif Você não dá velho Esse é o porquê Botando pra cima de mim Mano é sério Tif é sem nexo velho Tif Sem nexo Que cara burro cara Calado Que cara burro Vai pra lá burro Fica longe Tá aqui ó Lick Tang e Mewtwo Tif Você tá bem lascado Porque agora eu tenho Por que você não bebe Esse outro pokémon Eu tô tranquilo Obrigado Não Eu tô tranquilo Agora galera Vamos preparar os ataques aqui Pra gente ir pra batalha Deixa eu só dar uma olhadinha Que cada um é aqui Esse daqui é óbvio Que é físico Esse daqui É isso Pera aí Que eu cliquei errado Esse daqui é físico também Então tem físico físico Esse daqui é especial Esse daqui é especial Então físico físico Especial Especial Temos aqui Um físico Então Beleza É físico físico Especial Especial E este aqui também é físico Fechou molecada A gente tem 4 físicos E 2 espécial Demorou Vamos mudar esses ataques aqui E voltamos batalhando Voltamos aqui Bora lá Tiff Eu tô bem empolgado E bem feliz Com os meus ataques aqui Eu tenho vários ataques Muito bons aqui Bem fortes Eu te desejo muita sorte Porque você vai precisar Então joga aí Tiff Vai Eu já escolhi o meu Pera aí Deixa eu escolher o meu Primeiro Ó galera Eu vou começar com esse daqui Vamos começar assim Vai Joga Tiff O seu primeiro Vamos ver como ele jogou Se a gente fez uma boa escolha Eu acho que a gente fez sim Porque ele é do tipo inseto E a gente jogou aqui O nosso Wentei Em cima do Heracross Ele vai virar Mega Provavelmente eu não sei Se mudou o elemento dele Quando ele virar Mega Mas eu acho que não Nesse caso aí não Então a gente vai usar O nosso poderosíssimo Ataque de fogo Mas ele tocou pro Kaioga Foi inteligente da parte dele Opa Mas a gente vai ser Um pouco inteligente também aqui E fazer o que galera Vai mudar né Obviamente Eu vou colocar o Mewtwo né Porque eu não posso ser igual você Né Tiff Não posso marcar Então se ele trocar A gente usa um ataque aqui Que não dá dano Dá dano em qualquer coisa Se ele trocar ele vai se lascar Ele trocou do mesmo jeito Ele foi inteligentasso Na verdade Caraca Tiff O que tá acontecendo com você Cara Que isso Você devia aula Mas você não se esqueça O meu Mewtwo Ele é a prova de erros Ele não tem counter Eu sempre Aí caguei Eu crio o meu Mewtwo Pra não ter counters Né cara Então é Você apanhou Mas Tiff Foi uma boa jogada Não vou negar Você foi muito bem aí Parabéns cara Gostou Gostou mesmo Jogou muito bem Gostei de verdade Mano Porque você foi inteligente Eu pensei Eu vou usar o Psyche Porque o Psyche Pega qualquer Pokémon Agora ele jogou Lucario Pena né Ele vai virar o Mega Mas tipo assim Ele não foi Ele foi bom sim Naquela estratégia Porque eu usei o Psyche Que pega em quase todos os Pokémon Ou menos em Darks Mas não foi o suficiente Pro seu Mega Lucario Ele rodou Vamos ver qual é o próximo Mano Não tem o que eu fazer Vai ter que ser esse daqui Ele jogou o Kyogre Galera Vamos lá Kyogre vai tomar aquela Ele vai derrotar Vai Mas ele tomou aquela Isso que importa A gente tem que eliminar esse Kyogre Vamos lá Joguei o Lick Tang Não É o Lick Tang Tá escrito ali Lick Tang E essa é a beleza dele Tive te engana Eu sei que é complicado Mas é que os dois são muito parecidos Entendeu Só que o Kyogre É muito roubado Tá louco mano Kyogre é OP pra caramba Eu gosto muito do Kyogre Sério Ele é muito bom Vamos ver o que eu posso fazer aqui Não tem mais o que eu fazer Na verdade Beleza Agora foi uma jogada Excepcional Por parte do Tiff Que a gente já intercepta ela aqui Boa moleque O que a gente vai fazer Vai dar aquela brincada aqui Com esse Articuno Então já toma aquela Pra dar aquela sagacidade Ele trocou pro Rayquaza Vai tomar dano Isso que importa O que a gente pode fazer Agora complica um pouco Eu sabia que a gente tinha um Rayquaza E a gente não tem nada Pra matar esse bicho O que que tá dando nisso Cara Vai Tá que errado Tá que errado Galera Vou tentar assim mesmo Vou continuar com o mesmo aqui Boa moleque Vamos lá Mas manda de novo isso daqui A gente vai ter que eliminar Esse Rayquaza aos pouquinhos mesmo Não vai ter como O bicho é Rayquaza safado Vamos lá Vamos lá Mostra o seu poder Vai lá Linda moleque Eliminamos o Rayquaza Filho da mãe O voador O que 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 era o voador O que que tá poderoso Galera Eu queria falar Não, mas o pokémon dele Tão forte Ele jogou o Articuno Contra o meu pokémon de fogo Muito inteligente Mas Ai não, pera Não vou falar nada Deixa ele tomar um dano Ele tomou o Burnage Vai morrer sozinho Ah, velho Por que que eu sou tão burro, velho Me explica Ah, ele jogou o Heracross A gente vai jogar Não, usei o ataque errado Ai, é moios, né, galera Aí é moios, né Opa Ai Beleza, funcionou Meu Deus, velho Nossa Não, não jogou errado Não, na verdade Eu joguei errado Eu fiz caca Porque eu devia ter usado Ataque de fogo Contra o Heracross Mas eu usei outro Deu certo Eu levei uma sorte Que deu certo Mas é, galera O Tiff levou uma surra, né De novo Não pode negar Que ele sempre leva a surra É tipo um costume assim Do Tiff Eu não entendo o porquê Mas ele gosta Mas vamos lá Agora eu vou começar Um pouco diferente Já que ele gosta de apanhar Eu vou começar logo Com o meu Round Aqui Pode jogar o que você quiser Ele provavelmente vai jogar Alguma coisa que countera, né Não, ele não foi assim Ele jogou o Articum Tá Eu peguei o primeiro que tava aqui Vou mostrar o Mega Round Pra você, então Tiff Segura ele aí, moleque Ó Se liga só nele virando um Mega Maluco do céu Você vai pagar um pau Ele ficou com tirante E ele Ó, ó o Mega Round Paga um pau Pra aparência dele, mano Eu nunca vi ele Vai ser a minha primeira vez Não, só olha Só olha Olha isso Cara Que? Olha isso, mano Ele parece um cachorrão louco Das trevas, velho Caraca, que nervoso, velho Mano, nervosíssimo O Mega Round é um dos mais bonitos Na minha opinião Olha isso, Tiff Não, fala pra mim Caraca Parece um negócio Mó louco É, então Parece uma armadura Não sei, mano Ele fica mil treinos Ele fica cabulosão Eu gosto também dele bastante Vamos lá Esse tirante vai ser levado aos pouquinhos, né? Ou não, né? Peraí Vamos lá, então Ah, inteligente da parte dele Inteligente o menino Mas a gente vai dar esse ataque aqui, galera Que ele nem imagina que a gente tenha Só que o Tiff não conhece Nossa Pegou Mas eu tava usando um ataque legal Não tem problema, não O que a gente vai ter que fazer, galera? Vamos lá, Lictang É a hora que você fizer seu nome Vai lá, Lictang Boa, moleque Ai, começou Boa Caió, ai, começou O cara tá com o Caiogre Tá falando Ai, começou Caiogre é um dos mais fortes Dos lendários mais poderosos que tem Beleza Bem inteligente se eu jogar assim Tipo, um tirante Sabendo que eu consegui alterar ele Mas, assim, tudo bem Beleza Nossa, Tiff Você tá fazendo umas cagando agora, hein, cara Ah, não, eu tenho Ó, o que Aí, eu matou Caramba Matou O importantinho matou Tá, beleza Agora a gente vai Nossa, o Drux e o Raikwaza vai levar Provavelmente o meu inteiro, velho Não, conseguiu matar o Raikwaza Boa, moleque Linda, linda, linda Agora, acho que acabou, né Ele jogou no cara É porque ele tá sem saída Quando ele joga Nossa, o Neite Nossa, mano Ah, não Não, não, não Quando ele joga no cara Quer dizer que acho que já tá acabando, hein Porque ele não tem mais escolha Ah, jogou o Articune é o último Quando joga o Articune Quer dizer que é o último Acabou os pokémons dele Vai tomar um dano Isso, pelo Nossa O que a gente vai fazer aqui Pra dar um brinquedo Jogar o meu brabo aqui Do Ho-Oh, né Finalizamos Ah, mano Você ataca primeiro em tudo, velho Nunca vi E agora um Heracross Boa E aí a gente vai dar Como eu disse Os pokémons de fogo Eu levei Noite que eu tive sorte Não vou falar que foi sorte Vou falar que foi mitagem, né Porque a gente brilhou aqui Em pegar vários pokémons de fogo, cara E o Tiffy, infelizmente Tá com vários pokémons Que são conterados O mais legal É que seu Mega Heracross É um ovo Olha o tamanho dele O bicho tem 3 centímetros E sabe qual que é o pior? Pô, louco Qual que o meu Ho-Oh ganhou, galera Olha que ataque Belo ataque, hein Interessante Vamos colocar no lugar deste daqui Belo ataque o Ho-Oh podia ganhar, hein Sabe qual que é o pior, o Mike? O que, Tiffy? Que isso daqui É de normals Não Não E vira aquilo lá Aquele grão de arroz Que tava ali Não, peraí Eu vou ter que... Peraí Antes disso, Tiffy Vamos fazer uma lutinha aqui, então Eu quero jogar o Sizer Contra algum pokémon seu Eu quero ver o Mega Sizer, mano Mega Sizer? Tá, vamos jogar Eu não vi o Mega Sizer Vai ter a sua nega aí Então bora lá Vamos lá, Mega Sizer Faz seu nome, moleque O Lucario é o quê? Então a gente não vai ter ataque Pra dar nele Então a gente vai dar isso aqui mesmo Vamos lá, Sizer Nossa, vai ver O Mega Sizer também É bloco, hein, Tiffy? Se você não sabe, Tiffy Eu já vi O Sighter O Sizer E... Tipo assim, são dos meus pokémons preferidos também Eu gosto muito dele Olha lá, ó Olha isso Paga um pau, Tiffy No Mega Sizer Ah, mano Ele é... Mano, as Mega Revoluções Qualquer Mega Revolução É muito da hora Sim, todas A maioria é bem épica Mas algumas são feias, sim Não adianta você falar que todas são bonitas Que nem todas são O mais louco dele é essas garras dele, mano Olha a garra dele que nervosa Parece, sei lá A cabeça Parece um jacaré É, parece a cabeça de um jacaré De um dinossauro, sei lá Mas é, Tiffy Você não aguenta, né, mano Infelizmente Na verdade não dá, né Com esse pokémon aqui que eu tô Não vai dar, obviamente Ah, obviamente Tipo assim Você vai tomar um couro com o seu lucário, né Mas fora isso É que é um costume seu já, né Apanhar Eu não entendo Tipo assim Você gosta de vir aqui tomar a sua? Por que você aceita toda vez Vim jogar contra eu, assim? Ah O que você aceita, Tiffy? Ah, eu não vou falar nada Não, não Quero saber, Tiffy Por que você aceita vir ser surrado aqui toda vez? Eu sou um ótimo amigo, né, velho? Ah, tá E você fala o quê? Por que você quer dizer isso? Você quer dizer que eu não ganho de mais ninguém Só ganho de você E você vem pra me dar moral É isso aí Ah, tá Mano Por que o meu Ah, vai cagar, velho Já era Não quero ser, né Acabou aqui Você foi liquidado pelo Sizer E o Sizer vai acabar com o Raikosa também Pelo jeito, Tiffy Não é um cara muito inteligente, assim Em relação Mano Ah, como eu não tenho um pokémon de fogo? Eu não tenho um pokémon de fogo Pra conter Não é muito bom, assim Inteligente Mas Tudo bem, né, Tiffy? Ah, velho Vamos lá, né Ah, lá Não tem Ah, vai cagar A gente vai matar todos os pokémons com o Sizer Não tô crendo nisso Ah, não Falou Ele desistiu Ele correu de vergonha Eu não quero mais Ai, meu Deus Ele perdeu todos os pokémons pro Sizer Moleque, Sizer Você parou no tempo Isso fez, Sizer Você subiu na listinha dos meus pokémons preferidos Você tá agora lá em cima, hein Ó, agora eu curto muito Mewtwo, Raikosa e Sizer Agora, moleque É a listinha Você subiu uma posição, hein, moleque Blinda a Sizer Só porque você acabou com a raça do Tiffy sozinho, mano Você fez o que o Mewtwo não conseguiu fazer Acabar com o Tiffy Nossa, Tiffy, que vergonha Tomou o couro pro Mega Sizer Vai, comentei isso Tem como eu alterar o Sizer com algum pokémons? Aí é com você, né, Tiffy? Aí é com você Você quem sabe O Lucario Você sabe que não tem, velho O Lucario tem O Tiranteiro tem ataques de fogo sim Você que não colocou Mas eu não coloquei Você foi burro, né Porque você sabia Você sabia que eu tinha um Sizer Porque foi mostrado no começo Daí era pra você ter pensado Nossa, Sizer, comandante de fogo Já sei Vou colocar um ataque de fogo no Tiranteiro Mas você não pensa Você vai fazer o que? Ele é burro Não tem culpa dele ser burro, assim Eu fui o inteligente aqui Consegui ganhar dele Dar uma surra nele de novo É, pode ter um Rayquaza aí Mas eu tenho aqui, ó Dá um look Sizer Tomou um couro pro Sizer Você pagou um pau pro Sizer Realmente o Sizer é uma lenda, galera Não vou nem discutir com esse cara aí Porque ele tomou um pau Beleza? Eu vou indo nessa, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, já sabem Deixem o like aí Demorou porque eu vou indo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui! E tchau